Salve, salve, troca investidora! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Carlos Eduardo e hoje vou deixar pra vocês os melhores palpites e análises de futebol para os jogos dessa terça-feira, dia 6 de junho. Além de várias dicas e apostas personalizadas e o nosso bingo superod. Tá maravilhosa a grade de jogos pra essa terça-feira, então fica comigo até o final que vai valer a pena, hein? E sem mais enrolação, solta a vinheta aí sim! Bora pros palpites! Terça-feira de Libertadores e Sul-Americana e eu separei jogos aqui de Série B do Brasileirão, Sul-Americana e Copa Libertadores da América, certo? Antes de começarmos, quero lembrar que as dicas mencionadas aqui são exclusivamente de opinião minha e não são recomendações de entrada, beleza? Mas se fizer sentido pra você e a Rocha, tamo junto e vamos que vamos! Aproveitar e convidar você a tá fazendo parte do nosso grupo gratuito lá no Telegram. A gente manda várias entradas todos os dias de forma totalmente gratuita. Quer tá recebendo as nossas dicas e apostas também? Escaneia o QR Code aqui abaixo ou vai na descrição do vídeo que tem um link, é só clicar e entra lá no grupo, tá certo? Família, a gente começa aqui às 19h, certo? 7h da noite, Campeonato Brasileiro 2ª Divisão aí Série B. A Chapecoense recebe o Vila Nova. Vou deixar duas dicas e apostas pra esse jogo, rapaziada. Vamos tá trabalhando aqui a dupla chance a favor do time da Chapecoense, tá certo? Pagando 1,36 ou mais de 1 gol e meio na partida, cotação de 1,44. Dica de aposta personalizada pra esse jogo? Chapecoense ou empate, mais de 3 escanteios no primeiro tempo, mais de 6 escanteios totais, beleza? Continuando na Série B também, às 7h, a Ponte Preta recebe o ABC. Eu vou deixar duas dicas e apostas pra esse jogo também. A gente vai trabalhar aqui a vitória da Ponte Preta jogando em casa, pagando 1,67 ou um jogo aí com mais de 1 gol e meio na partida, cotação de 1,36. E a nossa dica de aposta personalizada pra esse jogo, Ponte Preta pra vencer um dos tempos, mais de 6 escanteios na partida e só. Já na Copa Libertadores da América, o Atlético Paranaense recebe o Clube Libertá às 7h da noite também. Apaziada, jogo muito importante aqui pra o Atlético Paranaense. Se vencer, praticamente encaminha a classificação aqui pra próxima fase da competição, tá? E a gente não vai fugir disso. Vamos trabalhar essa vitória do Atlético Paranaense em casa, que tem aí feito bons jogos nas últimas rodadas, né? Então, 1,75 aqui a cotação pra essa vitória do Atlético Paranaense. Uma segunda dica de entrada que eu deixo nesse jogo é mais de 1,5 gol na partida. E a exemplo do jogo aqui da Ponte Preta, a gente vai estar trabalhando o parecido aqui no jogo do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense pra vencer um dos tempos, mais de 6 escanteios na partida. E só essas duas odds aí, nessas duas seleções, já tá uma odd muito boa, beleza? Também na Libertadores, o Boca Juniors recebe o colo-colo às 9h da noite. Tropa, duas dicas de aposta pra esse jogo. O Boca, que é o primeiro colocado, né? Sete pontos, mesmo número de pontos aqui do Deportivo Pereira, tá? E uma vitória praticamente encaminha a classificação pra próxima fase da competição também. E a gente não vai fugir disso, família, né? Vamos trabalhar essa vitória do Boca Juniors pagando 1,57 aqui, ou mais de 1,5 gol na partida pagando 1,36. Uma terceira entrada aqui que eu vejo muito valor é no mercado de escanteios, tá? Copa Libertadores, Boca Juniors jogando em casa. Uma linha aqui pra mais sete escanteios, 7,5 escanteios, apesar da taxística ser baixa. Tem muito valor e a cotação tá muito boa, família. Trabalha aí esse mais de 7,5 num bilhete pronto aí, numa dupla ou uma tripla, ou até mesmo uma aposta personalizada, como eu vou passar aqui pra vocês agora. A nossa dica de aposta personalizada pra esse jogo é a vitória do Boca Juniors em mais de 6 escanteios na partida, tá? A gente vai pegar uma linha mais segura, porque a cotação já tá mais de 1,80 e já tem muito valor. As 9 horas também o América Mineiro recebe o Milionários da Colômbia, né? E a gente vai trabalhar duas possibilidades de entrada. Pro América Mineiro é só vencer ou vencer pra ter uma chance aqui de classificação, né? E ainda tem que torcer pelo tropeço do Milionários e também do Defensa e Rústice nas últimas duas partidas. Vida bem complicada aqui do América Mineiro, tá? A gente vai trabalhar essa dupla chance a favor do América Mineiro, jogando em casa o time vem bem. Inclusive venceu o Corinthians na última rodada do Brasileirão, por 2x0. E a gente vai trabalhar aqui essa odd de 1,22 nessa dupla hipótese a favor do time da Cádia. Uma segunda possível entrada aqui é mais de 1,5 na partida, pagando 1,33. A nossa dica de aposta personalizada pra esse jogo, menos de um gol nos primeiros 10 minutos, mais de 3 escanteios no primeiro tempo, América ou empate. E só. Beleza? Aproveitar aqui o gancho, rapaziada. Quero pedir pra que você possa estar deixando o like aí no vídeo, tá? É muito importante que você deixe esse like aí, porque me ajuda a estar chegando ao máximo de pessoas possível. Quanto mais like tiver no vídeo, mais recomendações o YouTube vai estar levando pra outras pessoas. Então, deixa o like aí, é de graça, não vai te custar nada, mas ajuda demais da conta. E se tu é novo por aqui, ou se já conhece o nosso trabalho, mas não tá inscrito no canal, aproveita aí pra se inscrever também, beleza? Beleza? Bem difícil aqui contra o Alianza Lima. E vamos trabalhar no mercado de gols, fugir de favoritivo. Vamos estar trabalhando aqui, se ambas as equipes marcam sim, cotação de 1,95, apesar da hoje estar muito boa. Acredito muito que esse jogo vai ter aqui, pelo menos um golzinho pra cada um. E quando eu falo ambas as equipes marcam, vocês sabem, né? Mais de um gol e meio na partida pagando 1,30 tem muito valor e a gente pode estar trabalhando essa cotação aqui também. Dica de aposta personalizada pra esse jogo? Menos de um gol nos primeiros 10 minutos, mais de um gol e meio na partida, mais de três escanteios no primeiro tempo e é isso. O Santos recebe na Vila Belmiro às 9h30 da noite o New Olds Boys, né? O time aí que revelou nada mais nada menos do que Lionel Mendes. O Santos que é apenas o quarto colocado aqui na Sul-Americana, tá? Que é um jogo de Sul-Americana do Santos. Quarto colocado aqui no grupo dele. Ele não está se classificando, só o primeiro passa direto e o segundo vai ali pra um mata-mata com o terceiro que vem da Libertadores. Nesse momento o Santos tá ficando de fora, tropinha, né? Jogo bem complicado aqui pro Santos. Tem que vencer ou vencer e a gente vai trabalhar aí na força dos moleques da Vila. Vamos trabalhar essa vitória do Santos pagando 2,10 aqui, certo? Essa odd, rapaziada, me chamou muita atenção aqui devido à necessidade de vitória, principalmente pra o Santos. 1,5 pagando 1,67 tem muito valor, rapaziada. Se a gente for olhar o retrospecto aqui dos dois times, dos últimos jogos principalmente, não tem muito valor, né? O Santos que dos últimos três só um bateu mais de um gol e meio. Mas se a gente pegar o retrospecto geral aqui, o retrospecto total, é uma cotaçãozinha aqui que tá surpreendendo e a gente pode tá trabalhando ela aí, né? Principalmente ao vivo. Você vai ali, espera até os 10, 15 minutos se não sai gol. Pega esse mais de um gol e meio aqui, a cotação com 1,80. Tem muito valor e eu acredito que esse jogo vai ter pelo menos dois golzinhos aí, tá? Dica de aposta personalizada pra esse jogo. Vamos tá trabalhando aqui a dupla chance a favor do Santos e mais de oito escanteios na partida. Só essas duas seleções já tá aqui uma cotação acima de 1,75, que é maravilhoso pra gente. E a gente encerra os nossos prognósticos na Sul-Americana também, perdoem. Às 23 horas, né? 11 horas da noite, a LDU de Quito recebe o Botafogo. O Botafogo que quer vencer e se classificar logo aí, né? Em primeiro, tá disputando só aqui a primeira colocação, teoricamente, contra a LDU. E uma vitória seria muito importante pra o Fogão. Mas jogando fora de casa contra a LDU é um jogo bem complicado e a gente pode estar trabalhando em gols, que tem muito mais valor. A gente pode estar trabalhando e se ambas as equipes marcam sim, certo? Pagando 1,80 ou mais de um gol e meio na partida, pagando 1,30. Dica de aposta personalizada pra esse jogo, rapaziada. Mais de três escanteios no primeiro tempo, mais de um gol e meio na partida e mais de sete escanteios totais, tá? A cotação já tá acima de 1,80. E esses foram os nossos prognósticos e análises dessa terça-feira. Vamos agora pra o nosso bingo da rodada. E o nosso bingo dessa terça-feira é essa tripla de apostas aqui. Vamos trabalhar a vitória do Atlético Paranaense, vitória do Boca Juniors e também o Handicap Asiático mais 0,5 a favor do time do América Mineiro pra cima do Milionários, tá certo? Cotação final de 3,52. E é isso aí, família. O que eu tinha pra passar pra vocês é isso. Só pedir mais uma vez, por gentileza, deixa o like aí. Isso é muito importante mesmo pra mim. Fortalece demais. E não te custa nem um centavo. Então deixa o like aí, meu parceiro, tá certo? E é isso. A todos uma boa sorte aí nas entradas dessa terça-feira que possamos ter muitos êxitos, tá certo? Muito obrigado de coração. Até a próxima aí. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.